Quem ouvirá a música soar? Quem ouvirá o som que enche o ar? Quem verá a radiante luz Que do sol aquece o céu pela manhã? Quem verá o belo entardecer Colorindo as nuvens ao redor Quem verá a glória do mundo que criei Quem andará comigo no jardim Que com as próprias mãos moldei Canção da criação Que está em meu ser Expresso os sons do amor Que nascem em mim Eu quero lhe dizer Em puro louvor Meu coração, meu ser Pertencem a Ti Quem sentirá o vento de verão Que sobre os rios vem sobrar Quem sentirá o orquestra, o mistério Que move-se em mim Quem irá ouvir as melodias que ouvir Criarei o homem tal qual minha imagem Eu o formarei do pó da terra E do meu fôlego Eu te ouço falar a mim Palavras doces são Ao verão Ao ver o céu Ao ver o céu Será isso aqui E tudo que vês Não podem expressar meu amor por ti Minha mensagem vem em pura canção Meu coração, meu ser, pertencem a ti Quem sentirá o vento de verão que sobre os rios vem soprar? Quem sentirá o orquestra, o mistério, ennove-se em mim O coração da crise aqui e tudo o que vem está em meus sismos Não podem expressar meu amor por ti Que nasce em mim Minha mensagem vem em pura canção Em pura canção Meu coração, meu ser, pertencem a ti Minha mensagem vem em pura canção Em pura canção Meu coração, meu ser, pertencem a ti Minha mensagem vem em pura canção Meu ser, meu coração, pertencem a ti Meu ser, meu coração, pertencem a ti Minha mensagem vem em pura canção 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 Obrigado.